Olá amigos da Ferrovia Minas Rio, muito boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na PN da Lagoinha, aguardando a chegada de uma composição vazia, de um trem vazio. E esse trem vazio aí vai ser um papel chave, porque se ele estiver bonito, a gente vai enfiar dentro do carro, e vai lá no alto da montanha, pra gente gravar ele com o drone. Então se acomode, prepara o cafezinho e vem com a gente. Fica aí, minha. Fica aí, minha. É isso aí pessoal, a gente tomou a decisão aqui, esse aí merece ser filmado de drone. Então não é, não é subir, e olha aí Yasmin, quem tá aqui. É isso aí pessoal, a gente já tá aqui no ar aqui já, a gente já tá aqui no ar aqui já, tá sobrevoando o quilômetro 430 da Rota do Calcário, 431, exatamente, não sei. E estamos indo ao encontro do trem. Vamos ver se o trem vai demorar muito pra chegar, né. A gente já viu que o trem já tá subindo pra cá, né. Então vamos dando aquela visão, né, aquele panorama geral. Opa! Ah, tá lá do lado de lá. O trem agora vai fazer a ferradura ali, e a gente vai acompanhando pela linha aqui, né. Vamos acompanhando pela linha, porque ó, vocês já estão vendo o tanto que a vegetação é densa, né. Então vamos sobrevoando aqui, passando em cima do antigo posto telegráfico. Um lugar que eu ainda quero ir, só que quando eu fui aí pessoalmente o mato era mais alto que eu. Essa casinha aí no meio do mato. É uma estação de trem aí. E como vocês podem ver, por causa do mato ela ficou, digamos que protegida, né. Então aqui ó, vamos aproximando mais. O trem vai passar aqui embaixo daqui a pouco. A gente ainda não tá conseguindo escutar o trem aqui de cima, né. A Yasmin tá aqui cuidando do tripé pra mim. Mas daqui a pouco o trenzão já vai tá aparecendo aqui. E nós vamos começar a seguir ele, né. Vamos ver se dá pra ver se açãozinha. Não deu. Então vamos usar o aqui. Ali está ele, né. Demorou um cadinho, mas chegou. Então vamos acompanhando a passagem dele aqui, né. Trenzão, amigo, gente boa no comando dele. Gente boa no sentido de ter dado moral pra gente. Porque nesse momento eu não sei quem tá conduzindo ele não. Mas eu vou descobrir assim que a gente chegar ali na PN. Passando do lado da estaçãozinha ali agora. Opa, volta. Por causa do lugar que eu tô, da quantidade de árvores, o sinal do drone tá meio lento. Então a gente dá os comandos pra ele aqui. E ele vai... E demora um pouco pra chegar, né. Mas isso daí a gente vai consertando à medida que a gente vai chegando perto. Porque a montanha que a gente tá, ela é mais limpa pro outro lado. O lado de cá, que é o lado de perdões, já é um pouquinho meio ruim de sinal. Mas como eu falei, o sinal já começa a subir a partir desse momento. Trenzão liderado pela dupla 727 e a 7493, a nova laranjona da Rota do Calcário. Que esperamos que assim como a antiga 711, receba os equipamentos, né. O locotrol, o freio eletrônico. Pra poder conduzir o trem. Porque atualmente ela é uma locomotiva convencional, totalmente analógica. O que eu gosto muito. Mas infelizmente ela não consegue tá liderando os trens, tá fazendo... É... Indo na frente do trem, né. Ali a gente já tá ali já, ó. Na PN. Então vamos tentar antecipar um pouco, né. A gente já tá ali já, ó. Como eu falei, pessoal. Maquinista, gente boa no comando. Boa viagem aí, Eduardo. Deus abençoe. É com Deus. E nós, estamos seguindo o trenzão, né. Bora acompanhar aqui de cima. O trenzão é esse que já se encontra no município de Cana Verde, pessoal. Esse lado ali do PN já é o município de Cana Verde. E esse lugar que a gente tá é o ponto exato. Ou seja, é o local onde a linha chega no seu ponto mais alto. E ali é a ponta da serra. O que que acontece agora? O trem ele veio subindo desde Berdões. Agora ele vai descer até a cidade de Cana Verde. Vamos ver se pro lado de cá não é tão fechado igual pro lado de lá. É a primeira vez que a gente tá vindo com o drone pro lado de cá, né. Primeira vez que a gente tá fazendo esse voo. Agora a pé, a gente já tem um vídeo numa PN um pouco pra frente desse local aí. PN de... De roça. Na tentativa da gente encontrar aquela estação que a gente viu no drone aqui. Mas o drone ele facilita muitas coisas. Então a gente conseguiu achar a estação depois. Foi lá. Naquele lugar lá. Infelizmente a gente não conseguiu acessar ela. Porque o mato era mais alto que eu. Igual o mencionado. Mas vamos aí, né. Vamos acompanhando o trenzão vazio. Esse trem bonito passando pela bela paisagem de Cana Verde. Que é a beleza dos cafezais. Pra saber exatamente que local que é esse, né. Pedido que seja o retiro dos bastos. Vamos tentar acelerar um pouquinho o drone aqui. Agora que o trem começou a descer, ele já começa a ganhar velocidade. Aí ele começa a ganhar velocidade e a gente começa a perder ele. Aqui está ele. Exatamente nessa PN aí, ó. A gente tem um vídeo aqui no canal. Um dos primeiros vídeos do canal. Então não espera aquela qualidade, né. Mas é isso aí. Vamos acompanhando o trem aqui. Aqui é aquilo ali. Opa, tem umas fazendas. Realmente, aqui é o local conhecido como o retiro dos bastos. E a gente já está baixando o drone. Que a gente percebe que o drone... Que desce pra caramba essa serra, viu. O trem está utilizando o freio dinâmico em sua potência máxima. E aí E aí E aí Vendo a composição aqui agora né pessoal, e infelizmente iniciar nossa volta para casa. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Gostou? Deixe seu like aqui, compartilhe com seus amigos e mostre para eles o tanto que é bom a nossa ferrovia. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. Tchau tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho